Amor, as ferramentas que eu tava procurando... Você podia ir lá pegar umas lâmpadas pra gente, né? Tá, qual marca? Ah, pode ser qualquer uma. Lâmpada é tudo igual mesmo. O que é isso, amor? Ai, me confundi. Eu achei que era você. Ai, homem, é tudo igual mesmo. Fox Lux é diferente e feita pra durar. Qualidade é a nossa força. Fox Lux? Que potência. Pegou bem, hein? O que é isso?